Olá meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como isso tudo bem? Graças a Deus. Hoje eu vim trazer para vocês mais um achado online.frio. Se você gosta desse tipo de vídeo, te convido a deixar seu like para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para outras pessoas. E se você for novo por aqui, também te convido a se inscrever. Deixe aqui embaixo no comentário o que vocês acharam. A opinião de vocês para mim é muito importante. A todos os inscritos e todos os presentes. Muito obrigada pela presença de todos e que Deus os abençoe. Começando por essa sanduicheira grill de R$ 109,90 por R$ 85,40. Liquidificador Mundial de R$ 95,90 por R$ 83,61. Mix Britânia 3 em 1, com triturador de alimentos e batedor de claras de R$ 154,74 por R$ 134,91. Liquidificador com 8 velocidades na cor vermelho de R$ 205,09 por R$ 180,40. Olha o jogo de banho de R$ 129,90 por R$ 129,90 por R$ 99,90. Olha o jogo de banho. 5 peças na cor rosa de R$ 129,90 por R$ 99,90. Põe até 3 vezes de R$ 33,90 por R$ 100,90 por R$ 100,90. Guarda-roupa. 2 portas e 2 pateleiras e espelho de R$ 581,03 por R$ 529,00. Põe até 8 vezes de R$ 66,12 sem juros. Olha o fogão Brastemp 4 bocas De 1498 por 949 Ou em até 9 vezes de 105 e 44 sem juros Mope giratório 3 em 1 Com balde calo telescópico e 3 tipos de refis Na cor verde inox De 109,59 por 89,90 Ou em até 2 vezes de 44,95 sem juros Barraca Mope para 3 pessoas De 149,50 por 122,55 Conjunto de 10 potes 10 peças eletrolux em polipropileno Com fechamento hermético De 94,47 por 79,90 Ou em até 2 vezes de 39,95 sem juros Conjunto de assadeira refratária 10 peças marinex em vidro resistente a choque térmico De 159,90 por 129,90 Ou em até 4 vezes de 32,48 sem juros Conjunto de facas tramantinas Em aço inox e polipropileno 9 peças de 79,90 por 49,90 Olha churrasqueiras em aço Fácil de montar com grelha e 3 espetos de 89,90 por 79,90 Ou em até 2 vezes de 39,95 sem juros Conjunto de panela Conjunto de panelas 8 peças Em alumínio com revestimento antiaderente Panela de impressão e utensílios na cor grafite De 199,90 por 189,90 Ou em até 6 vezes de 31,65 sem juros Olha esse lindo conjunto de potes Em vidro quadrado euro 3 peças de 59,90 por 49,90 Muito obrigada por ter assistido até o final Deixa aqui embaixo o que vocês acharam Deixa seu like para ajudar o canal Fiquem todos com Deus E até a próxima se Deus quiser Tchau, tchau